O que tá esses momentos? Ah, já vi, já vi esse boob aqui já, hein? O Valorant. Tá apontado. Ah, ele passou os redes dois e cê tem um varando. Nem precisa saber, por que que seu fã não sabe da bala? Meu Deus não, tem nem os caras por mim. Olha ali cara, só tem esse. Respira. 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 Deixa a natureza. Respira a paz. Sinta o seu corpo. Vou colocar esse cara aqui. O mapa é mó legal, velho. O Jeff morreu. Shhh. Shhh. I'm throwing smoke. Shhh. Agora que o Jeff vem. Agora que o Jeff vem. Ah não. Vem ver, vem ver filho. Ah, tá bom. Olha, presta atenção no teu gold. Presta atenção no teu gold. Subiu. Subiu o teu gold? Subiu? Subiu. Não subiu não. Fica mentindo que deu pra c***. Fica mentindo. Fica mentindo. Ah, como vocês são idiotas caras. É óbvio que todo mundo não ganha cara. No voo não ganhava. Depois que o round acaba, se perguntar se ganhava, não tem planos Onde que é a varanda? B é nosso Ata meia, ata meia Confia Posso plantar na esboca? Meio, meio Mata mal legal, velho Meio, meio Ata meia 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 Ele virou Eu estava mirado ali, o cara me matou e eu atrás Eu tinha acabado de chegar ali Tava dentro do bagulho mirado pra fora 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 Eu tava bom Tá bom Então tu não tava mirado pra fora Eu tava cara Mas eu tinha acabado de chegar ali Não chega cego O que é isso? O que é isso? O cara atacou bem Não vi bem ele, que eu não Não vi O Daniel Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá parece muito o mapa que tem no valorent e problema de conexão, vocês também? só eu caí? só eu caí? o Alves apareceu que o Alves não é bug, tá bugado esse bagulho? eu tô caindo mesmo tava vivo? tava pareceu que o Alves morreu, fui eu na verdade que merda respira respira inala o aroma da natureza respira devagar não 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 Vou fazer uma ataca aqui Mano, esse cara aí tá ficado Jogou o Road, cara, bicho sábio Ainda bem que eu não vou mais jogar Ainda bem que eu não vou mais jogar Jogou muito sucesso Jogou muito bosta Jogou Por que eles puxam esse mapa de Mongolia Eles vão matar, mano Aaaaaaah, cara Ficou pícinho Respira fundo Escuta o som Deitando todo mundo cara, tá achando que matou geral porra Cabe a primeira Respira Respira Espera Boa time Cala a rampa ainda cara, tô cego É isso Agora todo mundo vai fazer a postura Vendi essa caia, eu dropei pro ti Verde, eu dropei pro ti Verde A postura ta leal Vendi a caio Vou te entregar Verde 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 Pra lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem... 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 É só isso o quadrado, tem um, é um B A bomba tá dropada Mãe, não tem se a gente, é um B Aqui, aqui O que você dá esse cara aí? Cara, vamos ajudar a ir A gente vai ajudar a ir A gente vai em cima, tem uns dois gols A gente vai em cima, tem uns dois gols A gente vai em cima, tem uns dois gols Tava na mão É bom porra Ah ela tava sem bala Ele foi plantar, ele foi pra esse lado cara Vai vir aqui A luz da vida A luz da vida melhor, melhor respira fundo agora todo mundo vai mudar para a postura do macaco mas é um racista cara, não seja idiota cara estamos falando de uma postura do yoga o que tem é a calma irmão, sai daí de trás meu deus do céu, mano, só um peito vai ter uma mano, só vai ter uma mano Shhh shhh Onde joga? Eef Vão ali lá onde? Eu tenho a minha vida Ah não, eu tenho a minha vida postura do elefante agora pessoal respira oi a ta faz a postura do elefante então respira fundo vamos aproveitar agora esse silencio para meditar um pouquinho pessoal vai me não vai dar uma tela fora eu achei desnecessário para o cara que tá 3 barra 8 quem? a tua mema tu matou 5 pela boca o cara que mais matou no nosso time é 15 o segundo é 7 eu sou entre kill boa então vamos ganhar essa porra entre borre entre borre entre não entre def vou falar onde é que ta os cara pra vir o segundo e matar mas não existe o segundo existe sim ta 5 a 5 o jogo ta bom não existe o segundo o segundo se tu ta dormindo não se tu ta dormindo é tu ai rapa o time ta jogando filé o time ta jogando filé não não ta ta ouvindo não sei pode morar um pouquinho também não sei né pô mas é legal colocou a droga me ganhou só pelo lobby aqui quadrado é droga mano não use drogas já falou muito bom pessoal agora vamos todo mundo em equilíbrio com a natureza pra postura do tá bugado essa água aqui pra mim acabou meu repertório não sei mais é muito feia a água ali na caxoeirinha ali né pra mim o gráfico ta tudo no baixo ta horrível quando eu ando aqui a água fica horrível eu botei só o qualidade da sombra lá eu botei no muito alto essa ta baixa mas foda se essa nunca foi bonito podia ser né podia ser mais bonito mas tu acha que se tu colocar no talo ali fica mais bonito não mais bonito fica mas não é um jogo lindo também né cara os gráficos é bem simples eu pedi o parain bull 6 tu quer graça meu deus os cara não não quero né os cara tão pedindo mais tempo tem mais 30 e nem cara é momento de respirar fundo se conectar com seu eu interior nossa senhora eu me dropa ai umas bomba ai me dropa as c4 essas bomba ai e droga as molotovs caralho drop ai drop ai bang bang Eu dropo uma arma. Se tu quiser tu vende a tua e tu compra. Mais uma banca. Mais uma banca. Tem mais uma banca. Eu te dou uma. Ixi, caiu pro Porpo. Agora ele tem. Agora tu tem. Peraí Porpo que eu vou te dar mais um. Vou te dar um... Eu acredito só pra atrapalhar. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Peraí. Dois, escuro. Dois, escuro. Deus, cara, eu amantei aqui muito rápido. Cadê o meu? Meu, 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 meu... Tchip, 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 tchip. Meu deus, deixa eu ver Os caras desse tipo de puta tomando pau Olha só esse bicho que é roubado O verde vai lá para o verde Ate a plantação sozinha A bomba foi plantada Nossa Daniel Daniel Chogadas Tem um drop aí O verde Droga uma cai Valeu valeu Caralho Chega pra caralho Fica meio, aí! Vai até que nem fica bom barulho, vai até que nem fico! Beleza, 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 beleza Jatou tudo pouco, tá com barulho! Não, tiếcou muito, velho. Beleza, beleza. Fica com essa merda 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 Ficando deitado Ficando só botar o pace Quem falou que esse mapa é de mongol Esse mapa é legal cara Esse mapa é muito bom mano Ficando de mongol Ficando de mongol Ficando de mongol Daniel jogado assim Ficando de mongol Agora não sei das pra mim Ah não sei nada Ficando de mongol É aqui onde eu estou Nesse lugar Lassaram todos pro bomb Passaram do nave Ficando de mongol O cara passou Ficando de mongol Tanja do céu Homem has been playing Oh Eu dei o gibner Tem um pro tempo Ai meu Pô Boa, mais um, 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 mais Vou clicar de esconde-esconde com os caras Nossa caralho Sai daqui da nele Sai daqui da nele Sai daqui da nele Caralho, vai ser bom Caralho Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver 3, 3, 3 Bomba é minha, bomba é minha no B Bomba no B Não dá pra ver Não dá pra ver Onde é eu? Tá miado no meio H&M Esse cara tá miado Aí Vamos dropar né O tempo é nosso Ops Ops, melhor time do mundo Pra players Let's go Laying down smoke Deadly area out Throwing a grenade Grenade out Smoke It's anjuring Fire esq Il al verde Tem ai onde tu tá mirando Tem um cara indo ai Escuta verde ai Não sei o nome desse lugar Não sei o nome desse lugar Falei Um, 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 um Descato atrás, escato Um De vez lá Tua Tua Perda, muita 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 Não consegui Ah, me mandam isso e não precisava disso Não precisava disso Não precisava disso Não precisava disso Não precisava de isso Não precisava de isso Boa Oh, foi bom Oh, achei bom Caramba Que nojo que eu estou com essa escada Olha Olha Easy Oh, fiscante, mais inimigos cegos You are bad idiot Olha Por que cara, desistiu Como desistiu né Ganhamos cara Mas nem mataram tudo Nossa cara, desistiu né Falou Falou, valeu Falou Muito bom Não Não Obrigado.